Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Defensor News Oficial. Hoje dia 2 de 11 de 2023, feriado de finados. E no dia de ontem nós tivemos a autorização do governo federal sobre a aplicação da GRO em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. A questão é, isso vai solucionar o problema de segurança nesses estados? Acredito que não. E não só eu, como também os especialistas acreditam que essa não é a solução. O presidente Lula autorizou o uso dessas forças armadas nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas como ficará o setor urbano? Teremos aí algum tipo de retaliação por parte dos crimes organizados? O presidente Lula, Inácio Lula da Silva, assinou um decreto de garantia da lei da ordem que autorizou o uso das forças armadas dentro dos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. Nós tivemos atentos aqui sobre as falas, principalmente dos especialistas em segurança pública que analisaram a nova GRO e ponderaram quais resultados ela poderá trazer para o combate ao tráfico de armas e drogas no Brasil. No caso, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional atuarão no apoio às forças. Segundo o decreto, os militares da Marinha irão atuar nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e em Santos, São Paulo. A aeronáutica deverá enviar militares para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo e para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, mais conhecido como Galeão. Será montado um comitê para acompanhar as ações de segurança, que será coordenada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino e da Defesa, José Múcio Monteiro. Especialistas ouvidos não veem a garantia de efetividade nas ações propostas pelo governo federal para combater ao crime, para esse combate ao crime organizado. Para eles, o problema não se resume apenas a produtos ilegais que dão entrada no Brasil via portos, aeroportos e fronteiras. A avaliação é que o problema é muito mais complexo e tem de incluir também uma ação direta, inclusive educativas e afirmativas nas comunidades onde as milícias e o tráfico atuam diretamente. Também são necessárias, segundo eles, ações de inteligência nas fronteiras. É nesse ponto que a gente quer tocar, porque há dias atrás nós tivemos aí, decorrente da morte de um miliciano, cujo codinome era Faustão, tivemos aí uma série de ataques a ônibus públicos que chegaram aí nas casas de 40. E por aí vocês vão vendo o tipo de situação que está formada, principalmente no estado do Rio de Janeiro e também São Paulo. Será que, brecando, atrapalhando a entrada de armamentos e drogas dentro desses estados, teremos aí uma segurança que a população espera? Acredito que não. Se já houve esse tipo de situação antes dessa GLO, o que pode passar a ocorrer nesses estados daqui por diante como retaliação à medida adotada pelo governo federal? Será que poderia somente as Forças Armadas atuar em portos e aeroportos? Ou seria mais prudente elas atuarem também em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e também nos entornos das comunidades? Esse não seria o papel mais lógico? Será que realmente o governo federal quer solucionar o problema? O que é apenas maquiar e fazer com que a população enxergue que a situação está sob controle? Aqui o pesquisador Leonardo Ostronoff, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, USP, explica que a GLO é um mecanismo previsto na Constituição Federal e que permite o uso das Forças Armadas na segurança pública dos estados. A pesquisadora Adriana Marquis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, destaca que essa nova GLO apenas atribui mais uma atividade para as Forças Armadas e a expectativa é que ela não tenha um efeito significativo na segurança pública. Esse é o grande problema desses dois estados, pelo menos, como também outros estados, como a Bahia, como o Rio Grande do Norte e tantos outros. E aqui ela diz o seguinte, enquanto as Forças Armadas forem utilizadas para tarefas que não são militares, elas perdem capacidade. De fato é, as Forças Armadas, diante de uma guerra civil, vamos colocar assim, porque estamos bem próximos, me parece que estamos bem próximos em tal falta de segurança de que podemos até comparar isso com uma situação parecida como essa. Os militares foram treinados para a guerra e atuando em portos e aeroportos não seria a função ideal, talvez, das Forças Armadas. Talvez seria mais plausível a Polícia Federal tomar conta desse setor e deixar as Forças Armadas, em conjunto com as outras forças, dominar setores urbanos, onde poderia, de fato, conter a ação de criminosos, como a situação que já tivemos aí, falada sobre os coletivos incendiados. E não fica só em incêndios de coletivos. Imagine só o que pode acontecer no meio urbano, sabendo que o crime organizado, tanto a milícia como os traficantes, estariam encurralados e fariam o possível para tentar quebrar esse efeito que eles estão tentando provocar agora nos portos e aeroportos. Enquanto os militares estão fazendo isso, eles perdem nas atividades que não são prioritárias para as Forças Armadas. E quem diz isso é a própria Adriana Marques. E a segurança pública do Rio de Janeiro é uma preocupação tanto para o governo estadual como para o federal. Então, a situação tem se agravado devido à atuação das milícias na capital fluminense e ganhou ainda mais holofotes neste ano com as mortes de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca no início de outubro. Foi outro evento também que ocorreu por falta de segurança pública. O aumento da criminalidade no Rio de Janeiro também foi uma questão para o grande governo de Michel Temer. Em 2018, o ex-presidente assinou um decreto de GRO que autorizou o uso das Forças Armadas no estado fluminense. A justificativa do governo Temer foi que a permanência do exército no Complexo da Maré trouxe resultados positivos, uma vez que o crime organizado voltou a dominar as comunidades após a saída dos militares. Por mais que essa GLO, essa nova GLO, tenha aí um impacto duradouro que me parece que vai até maio do ano de 2024, isso não solucionará o problema urbano. Agora, o governo Lula também justifica o uso das Forças Armadas devido ao avanço do crime organizado no Rio de Janeiro. No entanto, o pesquisador Leonardo Ostronoff ressalta que o problema da capital fluminense é a atuação das organizações criminosas dentro do governo e não nos portos e aeroportos. Os militares têm treinamento para a guerra e essa não é uma situação de guerra. Então, usar desse mecanismo para tentar resolver uma situação como essa só agrava mais o problema. Porque aí você entra numa arbitrariedade, você entra em uso da violência, num ciclo de violência em que só vão causar mais problemas, enfatiza aqui o pesquisador do Neve. Bom, apesar da GLE, os governos do Rio de Janeiro e Federal têm realizado ações de combate ao avanço da milícia e do crime organizado no Estado. Com o apoio da Polícia Civil também e da Polícia Federal. No fim de outubro, o miliciano Matheus da Silva Rezende, o Faustão, como já mencionamos aqui, sobrinho de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, morreu em confronto com policiais civis na comunidade Três Pontes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Essa ação faz parte de uma tentativa de reprimir a ação da milícia na região. O que o governo não poderia prever é que a morte de Faustão desencadearia um ataque a ônibus no Rio de Janeiro. A ação dos criminosos afetou milhares de crianças que tentavam voltar para casa após um dia longo de trabalho. Bom, não é só isso, né, pessoal? O que pode ocorrer? Se isso já ocorreu com a morte do miliciano, imagina o que pode ocorrer nos estados com esse breque nos portos e aeroportos. Bom, falando de São Paulo, né, diferentemente do que ocorre no Rio de Janeiro, em São Paulo o governo federal tem se preocupado com a ação de organizações criminosas nos aeroportos. Os grupos utilizam um grande número de pessoas entrando e saindo do país para o envio de drogas para o exterior, em especial para a Europa. As Goianas, é... Cayana, né, Bahia e... é... Gianni Paulini, né, ficaram 38 dias presas na Alemanha, né, após terem as suas bagagens trocadas por malas cheias de drogas. Lembram desse fato? O caso chamou a atenção de todo o país, principalmente pela fragilidade da segurança no aeroporto de Guarulhos, um dos principais do Brasil. De acordo com informações da Polícia Federal, a troca das bagagens teria sido ordenada por membros do primeiro comando da capital. O pesquisador Leonardo Ostronoff esclarece que grupos criminosos de São Paulo são responsáveis por grande parte das drogas que entram e saem do país, mas que para isso as organizações contam com o apoio de envio de mercadorias por meio de portos e rodovias. Aqui ele diz o seguinte, para se fazer o tráfico de drogas como qualquer produto, você tem uma logística, então você precisa trazer isso dos países produtores como Bolívia, Peru, Colômbia. Isso passa pelo Paraguai, portanto, o controle de fronteiras do Paraguai é fundamental, sobretudo com o Mato Grosso do Sul e Paraná. E é o PCC que controla essa fronteira já há alguns anos. E aí é que entra a questão da inteligência. Para o pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o governo federal precisa investir em ações de inteligência nas fronteiras e rodovias para controlar a entrada e saída de drogas. Bom, já existem. O sistema Cisfron é um ótimo sistema a ser adotado, mas ele não tem um número com capacidade para fazer com que esse sistema seja eficaz. O número que eu digo é um número de homens. É um número bem defasado e que ainda precisa ser aprimorado para que esse ótimo sistema tenha de fato um resultado final. E aqui ele diz o seguinte, melhorar o policiamento nas rodovias, dar mais estrutura para essas polícias e a estrutura não é a arma, é estrutura em termos de inteligência, é estrutura em termos de profissionais melhores remunerados, melhores condições de trabalho para essas polícias. Então, melhorar a fiscalização nas rodovias, trabalhar com mais inteligência e com mais estrutura no sentido de recursos humanos, uma melhor situação seria um caminho melhor, apontou aqui o Leonardo Ostronoff sobre como o governo poderia combater o avanço do tráfico. já Adriana Marques da UFRJ afirma que as Forças Armadas já atuam nas fronteiras brasileiras e que a presença delas não trouxe um resultado significativo para a diminuição do tráfico de armas e drogas no país. Justamente nesse ponto que eu coloco que o sistema SISFROM é um ótimo sistema mas demanda mais pessoas. O fato de ter atribuído o poder da polícia para as Forças Armadas na área de fronteira não fez com que a entrada de armas e drogas diminuíssem significativamente no Brasil. Bom falando sobre ações afirmativas a pesquisadora da UFRJ enfatiza que para combater a entrada de drogas no Brasil por meio dos portos o governo federal tem que começar a estudar a necessidade de criação de uma guarda costeira. O que não temos aqui no Brasil são organizações que tradicionalmente fazem esse papel. Nós temos que ter uma guarda nacional uma guarda costeira e essa semana mesmo nós já tivemos a declaração do próprio Almirante de que as Forças Armadas estão totalmente defasadas diante daquilo que realmente elas precisam para garantir a segurança nacional. Em algum momento o país vai ter que discutir isso o que são atribuições das Forças Armadas e de segurança pública. O pesquisador Leonardo Ostronoff acrescenta também que em vez de mais uma GLO o governo federal precisa intervir em ações integradas para evitar o avanço do crime organizado tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. é aí que entra a ação das Forças Armadas que são treinadas para a guerra para apoiar as ações tanto da Polícia Militar como também da Polícia Rodoviária Federal e tantas outras forças. Deixar a população participar e opinar e parar de pensar a segurança pública apenas como algo militar como algo apenas policial fazer como foi feito em outras instâncias saúde educação democratizar o debate chamar conselhos e a sociedade civil para dar a sua opinião sobre essas questões isso tudo defende uma medida mais concreta e eficaz diante da falta de segurança que vive o país vou nem colocar somente o estado do Rio de Janeiro e São Paulo mas também temos aí vários outros estados que estão passando e passaram pela mesma situação no caso por exemplo temos aí o estado da Bahia e também o estado do Rio Grande do Norte e também outros estados portanto está aí uma medida colocada pelo governo federal essa tal nova GLO não acredito que vá resolver o problema de segurança nos estados a nível federal e me parece que mais cedo ou mais tarde eles vão ter consciência de que realmente isso vai acontecer porque tomando uma iniciativa somente em portos e aeroportos teremos aí de fato uma grande turbulência no meio derrubando e quem paga essa conta no final da história e quem sofre sobre essa tal falta de segurança são apenas nós pequenos mortais hoje dia 2 do 11 de 2023 e daqui a pouco a gente volta com mais informações até já que Legenda Adriana Zanotto